Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Vivara Participações, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí os resultados da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, 2023 aqui contra 2022. Alguns indicadores, TRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 20,8% de 644.000 para 778.127, um ganho de 134.000. Lucro bruto subiu 19,3%, lucro operacional subiu 4,8%, EBITDA subiu 6,8%, EBITDA ajustável cresceu 12,6% e o lucro caiu 8,6% de 157.753 para 144.150. Uma queda de 13.603. Margem bruta recuou 0,86 ponto percentual, margem operacional caiu 3,7pp, margem EBITDA recuou 3,78pp, margem EBITDA ajustado caiu 1,88pp e a margem líquida caiu 5,97 pontos percentuais mais de 24,49% para 18,53%. Aqui de negativo temos a queda no lucro e a queda aqui nas margens, apesar de a margem bruta ser muito boa, margem líquida também, margens muito boas, porém variações negativas aí não são normalmente bem-vindas, né? Ainda mais recentemente aí, tem algumas notícias aqui, né? Troca de CEO aqui, ó, Vivara, a troca de CEO que levantou risco de governança e fez Viva 3 desabar 14%, né? E tá caindo aí mais um pouco ainda, né? Com os resultados aqui, só que ela já estava muito cara, né? Então é sempre importante observar os indicadores também, ela bate lá os R$35,00 e eu acho ela bem cara, hein? Vamos ver aqui então mais alguns números. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 70,2% de 457.310 para 778.127, um ganho de 320.816. Lucro bruto subiu 76,2%, lucro operacional cresceu 116,6%, EBITDA subiu 85,9%, EBITDA ajustado cresceu 126,2% e o lucro do período subiu 88,3% de 76.538 para 144.150, um ganho de 67.611. Margem bruta subiu 2,38 pontos percentuais de 67,58% para 69,96%. Margem muito boa aí. Margem operacional subiu 5,21pp, margem EBITDA cresceu 2,45pp, margem EBITDA ajustado subiu 6,38pp e a margem líquida subiu 1,79 pontos percentuais de 16,74% para 18,53%. Números muito bons aqui na base trimestral, dá mais aí sempre a expectativa do 4T ser mais forte, né? Números bons aqui na base anual aqui, atenção aí para os números observados aqui, margens, variações negativas e o lucro que reduziu um pouco aqui, né? Porém, números bons aí, mas atenção aqui e essa questão aí do CEO também, né? E o valor da ação, vamos chegar lá. Vamos ver os 12 meses aqui então. 2022 para 2023, a receita subiu 18,6% de 1,843.000 para 2,186.000. Um ganho de 343.239. Lucro bruto subiu 19,4%. Lucro operacional cresceu 19,7%, EBITDA subiu 19,3%, EBITDA ajustado subiu 19,6% e o lucro subiu 2,3% de 360.854 para 369.244. Um crescimento de 8,390. Margem bruta subiu 0,43 pp, margem operacional cresceu 0,19 pp, margem EBITDA subiu 0,14 pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,18 pp e a margem líquida recuou 2,69 pontos percentuais de 19,57% para 16,88%. Margem bruta muito boa aí, batendo os 70% ali, quase nos 70, hein? Muito boa a margem bruta. Números muito bons aqui, 2022 para 2023. Apenas atenção aqui em relação à redução da margem líquida aqui nos 12 meses e os detalhes observados aqui, né? Vamos ver então os indicadores para ver aí se a ação está com valor interessante, né? Porque há um bom tempo aí eu acho que a ação da Vivar é um pouco cara, né? Está melhorando aqui, o PL baixou bastante, porém com as quedas recentes aí, né? Lucro por ação últimos 12 meses, R$1,56. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$24,14, já com as quedas recentes aí. E ainda assim o PL está um pouquinho elevado, hein? E o PL está em 15,44. Um PL aí acima de 10, eu fico em observação, né? Para os padrões atuais da economia, um PL abaixo de 10, eu acho mais interessante, mais seguro. Então aqui já baixou bastante, né? Com as quedas recentes aí no valor das ações, estava lá nos R$35,00. E aí com os resultados novos, baixou bastante, porém continua acima de 10, né? Então sempre importante observar o PL para ver se a ação está com valor interessante ou não. E ela estava bem cara aí, né? Bem mais cara. Agora reduziu um pouco aqui, porém continua acima de 10 o PL. Então, observação aqui em relação ao PL, essa questão aí com a troca do CEO também, né? Que fez as ações desabarem bastante. PSR 2,60 aí, eu acho um pouquinho elevado o PSR aqui também, porém ela tem margens excelentes, né? PVP 2,95. Um PVP acima de 2, eu acho um PVP elevado. Valor patrimonial por ação R$8,19, ou seja, estamos pagando 194,9% a mais. Estamos pagando R$24,14 por uma ação que vale R$8,19, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui, 2,95, quase nos três ali, eu acho que está um pouquinho elevado, hein? PL aqui, eu acho que está um pouco elevado ainda. E o PSR aí também pode estar um pouco elevado, apesar das ótimas margens da empresa. Retorno sobre o patrimônio líquido, 19,1%. Um retorno bom acima de 15%, é um retorno bom. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$1.876.000 para R$1.933.000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. O número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado R$5.701.000, dividendo-os 1,4% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$17.253.000. Alavancagem, ok. A empresa está com posição de caixa aí. Ok, dívida aqui, negativa, caixa positivo, ok a alavancagem. Vamos ver a DRE. Resumida, então. 2022 para 2023, a receita subiu 18,6% de R$1.843.000 para R$2.186.000. Um ganho de R$343.239.000. Os custos subiram 17% de R$573.527 para R$670.864.000. Um aumento de R$97.336.000. O lucro bruto subiu 19,4% de R$1.270.000 para R$1.516.000. Um aumento aí de R$245.903.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 21,4% de R$892.934.000 para R$1.084.000. Um aumento de R$191.484.000. Outras despesas ou receitas operacionais passaram aqui de R$900.602.000 para R$18.954.000. Receitas. Variação de R$19.855.000. Com isso, o lucro operacional subiu 19,7% de R$376.372.000 para R$450.646.000. Um ganho de R$74.273.000. E o resultado financeiro líquido passou de R$45.337.000 para R$49.803.000. Um aumento de 9,9% em despesas financeiras ao menos R$4.465.000. Resultado antes dos tributos subiu 21,1% de R$331.000.000 para R$400.842.000. Um ganho de R$69.807.000. Muito bom. Adicionando imposto de renda, contribuição social fechou aqui em 2022 com lucro de R$360.854.000 para R$369.244.000. Um ganho de 2,3% ou R$8.390.000 a mais. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$34,02 com base na cotação R$24,14. Uma queda de R$9,88 ou menos 29%. Um ano antes elas valiam R$21,90 com base na cotação R$24,14. Ainda assim acumulam uma alta de R$2,24 ou 10,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$20,76. Fecharam o ano valendo R$34,25. Um ganho de R$13,49 ou 65% a mais. Então elas acumulam alta de 10,2% de um ano para cá. E observando aqui 2022 para 2023 a receita acumulam alta de 18,6%. Lucro bruto 19,4% a mais. Lucro operacional 19,7% a mais. Resultado antes dos tributos 21,1% a mais. E o lucro 2,3% a mais. Contra aqui 10,2% de aumento ali. Vamos ver o gráfico aqui. Lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, R$20,76. Ficou lateral aqui até o mês 4. Passou a subir antecipando o que era da Selic. O mercado feliz foi pegando alta também. Correção aqui no mês 8, economia global, juros americanos. E aqui o ralei de final de ano. Chegou lá nos R$35,00. E uma correção bem brusca aqui, recentemente. Então sempre olho nos indicadores, sempre olho no PL. Vamos ver então aí a passagem dos números aqui. Do 4T22 para 1T23. A receita caiu 39,2%. Natural aí, 4T costuma ser mais forte realmente. E o lucro caiu 75,5%. Receita de R$644,00 para R$391,627. E o lucro de R$157,753 para R$38,571. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 43% e o lucro subiu 185%. Receita de R$391,627 para R$559,909. E o lucro de R$38,571 para R$109,984. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 18,3% e o lucro caiu 30,4%. A receita passou para R$457,310 e o lucro passou para R$76,538. Margem 16,7%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu de R$951,536 para 1B$235,000. E o lucro de R$148,555 para R$220,689. Margem de 15,6% para 17,9%. Crescimento normal aí, sazonalidade novamente. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 1B$0,36 para 1B$235,000. E o lucro caiu de R$225,880 para R$220,689. Então atenção aqui, comparando os semestres iguais. A margem caiu de 21,8% para 17,9%. Aqui então, ponto de atenção, comparando semestres iguais. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$806,813 para R$951,536. E o lucro passou de R$134,973 para R$148,555. Margem de 16,7% para 15,6%. Aqui, quero de margem atenção também. Vamos ver aqui os 12 meses então. 2021, 2022, 2023, a receita passou de R$1,466,000 para R$1,843,000. E aqui, 2021 para 2022, um ganho de 25,7% e o lucro subiu de R$298,490 para R$360,854. Um crescimento de 20,9%. Margem caiu de 20,4% para 19,6%. Aqui já observamos 2022 para 2023. Números bons aí. Queda de margem. Olha aqui nas margens também. Sempre olho nas margens. Então, números fortes, números bons, porém, levar tudo aí observado em consideração. Nessa questão da troca do CEO, o PL aqui, indicadores e monitorar sempre o mercado. É isso que eu tenho prazer em relação a Vivara. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.